Boa noite, companheiras e companheiros. Eu quero, em primeiro lugar, frisar que nós temos uma ampla concordância que a plataforma básica de unidade de uma frente de esquerda é a plataforma emergencial lançada pela Frente Brasil Popular, sem medo, e legitimada por várias entidades, por partidos de esquerda, por partidos do campo à esquerda. Isso materializa a ideia de uma frente de esquerda que é permanente, mas não exclui alianças pontuais em torno de objetivos concretos. E aí eu estabeleço uma concordância com o que falou com o companheiro Valério Arcade. Essa é uma questão tática da maior importância. O centro da nossa tática é a defesa da vida, a defesa dos direitos, a defesa da renda, a defesa do emprego, a defesa do povo, para que ele não seja vítima de colocar sobre suas costas, com risco de matanças, perversidade, o peso e a administração dessa crise. Esta postura de defender a plataforma emergencial, ela coloca uma questão muito importante para entender a questão nacional. Eu estabeleço também uma vinculação de concordância com a proposta do companheiro Rui Falcão e a opinião do Valério em relação à tendência política predominante. Existem três cenários prováveis. É o cenário de manter o atual presidente, que eu prefiro não citar o nome, sob tutela, sob controle, com a forma de Estado-Maior do Planalto, com outros mecanismos. Agora, esta alternativa, que é a mais provável, ela é crítica, ela é tensionada, porque, pela característica de quem dirige o país, que só vive do conflito e de ter inimigo. Não é de aglutinar, não é de reunir, não é de dirigir. Mas ainda é, no meu modo de entender, uma tendência que tende a prevalecer num quadro de crise. Por isso que nós temos que acompanhar, com lupa, com pente fino, essa situação. A tendência de colocar a União Nacional num governo de salvação, num quadro de aprofundamento dessa crise, eu acho pouco provável. Eu acho que haverá uma tentativa, mas é com pouca viabilidade. Nós temos que estar atentos a um outro movimento que brota das entranhas da concepção autoritária desse movimento da nova ordem, produto do golpe, é a ideia de, diante de um caos, justificar medidas de força. E, na história do Brasil, nós temos lições duras de que, quando tem uma crise, não é mais democracia como nós defendemos. Quando tem uma crise, é mais força, mais coação, mais dominação. Portanto, também não podemos descartar essa questão. Portanto, eu queria deixar claro que esta situação vai exigir dos partidos de esquerda, da frente de esquerda, um acompanhamento concreto e que nós possamos trabalhar no plano institucional e no plano social numa defesa radical do povo, numa defesa radical dos direitos, da vida, da saúde, do emprego, da renda. E aí é fundamental esta plataforma, que eu vou repetir, que foi um passo importante. Eu queria destacar, acrescentando, ao lado dessas minhas concordâncias, um terceiro elemento do quadro nacional. Eu acho que o companheiro Lula tem que ter um papel de maior protagonismo no enfrentamento da crise, e o companheiro Rui Falcão tem razão, e outros companheiros que falaram sobre isso. Nós não podemos fazer a crise, não basta só fazer comentários, a crise não basta só fazer descrição, a crise não basta só exagerá-la, porque ela é já violenta por si mesma. Nós temos aqui diante dela, nos credenciar como defensores de uma saída. E a defesa dessa saída vai exigir força, vai exigir legitimidade, vai exigir liderança, e nós temos que colocar o protagonismo da liderança do Lula como líder da oposição, que era fundamental colocar isso como elemento da conjuntura no quadro nacional. Mas eu queria, para relacionar a minha intervenção agora com a parte da manhã, colocar uma questão mais de fundo. Tem um antropólogo francês que disse uma vez num texto que os pregadores do capitalismo, na sua organização neoliberal, que não é apenas uma política econômica, que eu concordo inteiramente com o Breno, de que o capitalismo é eterno. O mundo pode se acabar com a catástrofe, mas o capitalismo não. A gente está vivendo um pouco isso, quer dizer, o mundo pode se acabar, as pessoas podem morrer com vírus, mas o capitalismo não. Então, este movimento que tenta fazer do capitalismo uma eternidade, uma religião que se eternizará, mesmo com mortes, com cemitérios, com crises, isso vai haver uma disputa política. Nesta questão, do ponto de vista da defesa do sistema capitalista na sua organização neoliberal. E aí nós temos que estar atentos a isso, para o debate, para a agitação e propaganda, para a discussão política. Nós temos, portanto, que assumir a discussão de que o futuro da humanidade está em debate. Nós não podíamos dizer isso antes do coronavírus. O coronavírus colocou uma crise que vem de fora do sistema, para dentro do sistema, coloca o sistema em debate. Agora, o fato do futuro do mundo estar em debate, isso significa que será o futuro bom ou ruim. Vai estar em debate. Descongelou, mexeu com tudo. Por exemplo, como é que vai ficar a União Europeia nessa relação tensa com os Estados Unidos? Vocês viram hoje a denúncia da Alemanha, da França, do que está acontecendo com os Estados Unidos e a relação aos equipamentos. Como é que vai ficar a União Europeia? Ela pode ser derretida. A ascensão da China puderá ser mais rápida do que era o processo que vinha já antes da crise, do Covid-19. As relações de dominação da potência americana na América do Sul, particularmente na América Latina, vai colocar uma questão nova. Então, tem fatos que são muito fortes. Eu repito, o fato de quem está se solidarizando com a Itália é China, Rússia, Cuba, até a Albânia que mandou 30 médicos. E a OTAN? E os soldados? E os tanques? E os mísseis? O que serve daquilo? Então, a ordem internacional está em xeque. É claro que o sistema capitalista, o sistema financeiro, o sistema de concentração da renda e da propriedade, da concentração do poder, vai buscar uma transição, mudar alguma coisa para que nada mude. E este caminho será aumentar a exploração, a perversidade, a concentração de renda. Agora, a crítica da esquerda, o discurso da esquerda, tem hoje muita legitimidade. Inclusive, para nós, o PT, resgatar o que foi feito na nossa experiência de governo, significa resgatar aquilo que, com a crise do leste europeu, com o fim da União Soviética, foi colocada a esquerda na defensiva, com a ideia do mercado, a mão invisível do mercado, do Estado mínimo, das privatizações, da globalização. Nós temos que colocar esse debate. A esquerda tem que retomar o debate político e teórico sobre a sua posição crítica ao capitalismo. Porque isso nos dá condições de bloquear qualquer solução de reforma no sistema capitalista. Não vai acontecer agora, com esse tipo de... com esse estágio do capitalismo, algo parecido com o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Seja via plano Marshall, seja via estados nacionais se formando enquanto possibilidade. É claro que a luta tem um espaço nacional, mas ela tem um sentido internacional. Por isso que, neste ponto, eu acho importante que a discussão das rupturas, a discussão do socialismo não pode ser apenas encarada do ponto de vista teórico. Para político tem que ser teórico, propagandista, mas as revoluções e o socialismo, isso brota por uma necessidade concreta. Está surgindo necessidades concretas para a vida das pessoas, para a vida das comunidades, de uma mudança profunda. E nós, da esquerda, não podemos ficar recuados. Nós temos que assumir essa postura. Todos nós sabemos que a revolução não é um desenho de uma rotina que, programada antecipadamente, não é um desenho burocrático. Ela vem de irrupções que quebram o status quo, brotam da noite para o dia. Por isso que é correto aquilo que o Leandro dizia, vive muitas vezes um mês em uma semana, em um dia, porque a intensidade com que as contradições brotam e muda a cabeça das pessoas. Então, nós, mesmo com as debilidades organizativas da esquerda no plano mundial, a debilidade do plano da organização, nós, da esquerda, temos que ter uma postura muito firme, muito clara, muito audaciosa no enfrentamento deste debate e na defesa da luta contra o capitalismo, em defesa da luta pelo socialismo, em defesa de uma nova ordem mundial, que é isso que está em xeque, com base na democracia, na solidariedade, com base na relação de autonomia entre os povos, com base na não-dominação, com base no não-hegemonismo. É uma agenda que colocará os temas relacionados com a crítica ao capitalismo, com as rupturas, com a esperança de que é possível o outro mundo. Quer dizer, o outro mundo é possível, não pode parar só aí. A crise exige que a gente diga, qual é o outro mundo? É sem capitalismo, sem exploração, é um mundo do socialismo, da igualdade, da liberdade, da fraternidade, da solidariedade. É uma outra maneira de organizar o mundo, de organizar a humanidade. Nós, da esquerda, temos que nos credenciar como protagonista de um futuro que não é esse medo, esse ódio, essa tristeza, esse pavor que está ameaçando as pessoas, concretamente. Então, o problema da discussão contra o capitalismo, da discussão do socialismo, além de ser uma questão política, teórica, é uma questão concreta que está mexendo com a vida das pessoas. Esta ordem, que foi hegemônica há 40 anos até agora, ela levou a esse desastre. E ela não cabe à esquerda para fazer autorreforma dentro dela. Nós temos que ser uma alternativa a esta ordem. E eu acho que a crise brota isso com muita força. É claro, nós temos que fazer isso, eu vou repetir, sem isolacionismo, sem doutrinalismo, sem sectarismo, e principalmente focando na questão tática central, que é a plataforma de defesa do povo, da vida, da saúde, dos direitos, do emprego, da renda. Isso é muito importante que nos dá autoridade para discutir isso. E nós temos autoridade para discutir essa plataforma emergencial, pelo que nós fizemos, pela nossa história, pelos nossos governos, pela nossa relação com os movimentos. Nós temos autoridade, temos legitimidade para defender essa plataforma. Agora, nós não podemos ficar só numa plataforma de defesa da saúde, da vida, do emprego e da renda. nós temos que botar o dedo nesta grande ferida que está expondo a humanidade a esse desastre, a essa agonia, a esse medo que nós estamos, todos nós, acompanhando. E a humanidade está no pesadelo. E este pesadelo, nós temos que bater nas consciências, e dizer, acorda, tem saída, tem solução. Eu acho que nós temos que recuperar a capacidade da esquerda de ousar, elaborar, e principalmente de criticar esta ordem que produziu e que está produzindo a falta de políticas para enfrentar o vírus. Quer dizer, aquilo que era a mão invisível do mercado está mostrando a espada e, nesse sentido, a mão invisível do vírus, está mostrando a espada, a baioneta, os mísseis da mão invisível do mercado que não tem sentido humano, que não é amor pela vida. Tem sentido discutir se morre mais ou morre menos? Essa discussão não pode existir. O capitalista está discutindo isso. No fundo, no fundo, está discutindo isso. Portanto, eu quero defender aqui, para concluir, a gente se articular nos nossos partidos, nos nossos espaços, uma postura libertária, transformadora, radical, que dê um futuro a esse momento duro, duro mesmo que a gente está vivendo. Um grande abraço e muito obrigado, companheiros e companheiras. e muito obrigado, e muito obrigado, Obrigado.